Ela não tem só o nosso contato, assim como nós não tem só o delas A tropa do Castela famoso, com medo de tcheca O urso deixa elas fortes, pai tá firme no malote O soro é o cara do dote, elas fodem, né? Para de ciúme, bobo, que o danado não é só teu Duvido ter um fuzil que canta alto igual o meu Sem ciúme, sem apego, malvadão, moleque foda O tito, mano, o rixão, o negão e o menor foca Deu a lógica, duvido nós recuar, é ratada Papum, vem fudendo o Castela, deu a lógica Duvido nós recuar, é ratada Vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo Vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo O soro é o cara do dot, elas fode né? Para de ciúme bobo que o danado não é só teu Duvido ter um fuzil que canta alto igual o meu Sem ciúme, sem apego, malvadão moleque foda O tito mano rixão, o negão e o menor foca Deu a lógica, duvido noi recuar e ratada Vem fudendo Castelar, deu a lógica Duvido noi recuar e ratada Vem fudendo, vem fudendo, vem fudendo Vem fudendo, vem fudendo Vem fudendo Castelar, deu a lógica Duvido noi recuar e ratada Vem fudendo Castelar e deu a lógica Duvido noi recuar e ratada Vem fudendo Castelar